Ah, filhinho, vem cá! Oi! Uma motinha boa pra tu aqui, ó! E aí? Aqui é 850 cilindrada aqui, ó, pra tu, ó! 800? 850 aí! Ó, eu tô indo da recama do Gaga ainda! Aqui, pra você na febre, pra você fazer umas trilhas, você que gosta de vaquejada, fazer trilha também é massa! Vaquejada é meu esporte! Bora! Oxi, mano! A mão tá na porra aí, vai! Vem pra fora! Gostando? É? Esse bicho aí não, não dá não, esse bicho não! Por que não? Por que não? Por que não? Se sair, ó! Se sair, ó! Deixa ele dar uma voltinha, rapaz! Dá uma voltinha, dá uma giradinha ali, ó! Vai! Deixa ele dar uma volta! Não, eu vou dar uma volta não! Ele quer andar um pouquinho, ó, pá! Eu achei que ele quer andar um tanto de terra ali, ali, indo pra lá, oxi! Na motinha, ele... Quem dirá aqui? Vai dar uma voltinha na motinha! Esse cara lá, louco! Ele não vai, não, pô! Ok! Você sabe onde você tem habitação? Corre pra cá, tu! Ó, não! Se for pra briga! Tu não vai, pronto! Ei, rapaz! Ei, rapaz! Quem não vai? Meu irmão, é você que eu vou! É boa demais, meu irmão! Calma! Eu sei que eu vou! Tu tá vendo... Tu tá vendo isso aqui? Tu tá vendo isso aqui? Isso aqui é o irmão direito! Tá bom, não! Esse bichão que ele tenta levar um... Não vai, não! Levar o quê? Você tá... Não anda e pronto, não, rapaz! Eu tô dizendo você não era porque você não vai andar e pronto! Entendeu? Ei, ei, ei! Ajuda aqui, irmão! Deixa eu te brigar, não, pela mão de Deus! Vamos, vamos! Ô, ô, pilil! Pilil, pilil! Rapaz, eu tava apanhado... Não, não, não! Não, não, não! Tu já... Tu tá sem com a faca, gente! Esqueça, não! Calma aí! Aqui vai ter que... Aqui é moleca! Aqui! Ah! Ah! Ó, meu filho! Pega um pouquinho de água, rapaz! Ele lá dentro, lá de casa! Pega água, pessoal! Ah, rapaz! O Michel é senhor de idade, rapaz! Segura aí, pai! Não tô lembrando! Olha lá, pega água lá! Que bicho arrombado! Esse desfogado! Ei, ei! 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 O Tatiá, 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 o Tatiá! Não, não! É porque ali é do Rio Sofrancista, não dá não! Tem que ser dali dentro, vá! Pega lá, pega lá! Vai! Vem pra lá! Epa! Pegou a moto lá, meu filho! Sai a correira! Ele vai voltar? Você tá esperando ele voltar mesmo? Acho que ele vai embora, hein? Vai! Será que ele aguenta? Será que ele aguenta? Aí, pega! Agora tu pega! Agora tu pega! Ei! 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 Calma, calma! Não, não, não! V Vai! Sele! Segura! Espera aí, rapaz! Espera aí, rapaz! Só o arroba! Vem! 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 Cadê a mulher? Cabeça de ovo também! Olha aí! É melhor eu me segurar aqui, não! Calma! Calma, calma! Sem briga, sem briga! Sem briga, sem briga! Não, não, não! Calma, calma, não! Vamos fazer as pazes dos dois? As pazes? As pazes aqui, as pazes? Fazer as pazes, rapaz! Você é seu amigo, porra! Cê já tem que ser amigo, mano! Cê já tem que ser amigo, am! E aí, Perilinho, meu filho? E aí, moleque! Tudo mal aí? Tem uma calma ali para vender a você, tu lindas, né? E aí, perilinho, meu filho? E esse burro aí? Aqui é um carro ali para render a você! Tudo melhor, né? E aí! Quando ternas cadeiras? rapaz, eu dou para dois mil dois mil? é eu vou dar mil, põe para lá puxa um monte de copina grande rapaz, não dá não, isso pô, não passa eu mesmo não, rapaz, aqui é testado pô, hoje eu tenho dois mil, vou dar mil e quinhentos para fechar, que que está feito? é, estamos fechados, né? está fechado? estou fechado bom, dá logo a rota aí e segura aí, pô vai remonta, vai vai dar montagem agora deu certo ela dá popa? é, meu irmãzinha se der popa? dá nada pode aceitado? pode aceitado, o jeito que você quiser vai, é vai, vô vc é Ele é cavalo marinho não, porra! Aí tá certo, filho, viu? O negócio foi bom, viu? Ei! Agora... Cadê, cadê? Ei, agora tu vai botar o quê atrás? Vai encher de quê? Vou encher de... Não, vou botar um som, pode incutir um som. São João. E um arranquezinho, não? Um arranque que é de leite! O som já chegou, já. Oxi! Bota a chama aí, mano! Bota a chama aí, mano! Bota a chama! Pode? Bora aí, chama! Bora! Mas vamos simbora! Vou também pegar a coroa de uma russa aí, vamos embora! Eu só boto... Eu só boto... Eu só boto... Eu só boto... Bota a chama aí! Vamo aí simbora! Testar o quê? Ah! Baquerrada, baquerrada! Baquerrada é o meu esporte! Mas não, não vou botar aí, não! Não, não vou botar aí! É que valeu gente!